Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Deixa eu explicar o que aconteceu ontem, né? Pra quem acompanhou o meu vídeo que eu postei 11 horas da noite. Eu fui lá no tiozinho e por acaso encontrei o Leozeira, o Esmigo e mais uma molecada fazendo bagunça lá no prédio do tiozinho. Eu cheguei, vi aquela bagunça toda e pra ajudar eu estourei um rojão lá. O tiozinho veio puto comigo, cara. Pelo amor de Deus, deixa eu ver quem tá me ligando. É incerno, né? Fala, avatar. Tá ouvindo? Opa, tô escutando. A bateria carregou aqui. Ah, sim, pai. Tá, ó, é o seguinte, eu tô armando um Arapuca pro Esmigo e pro Noia e assim que eu finalizar e der tudo certo aqui, eu vou ir pra tua casa, tá? Demorou, me avisa. Porque é o seguinte, mano, o que que aconteceu? Ontem eu fui lá no tiozinho dos cachorros, umas 7 horas da noite, levar o dinheiro pro véio e eu cheguei lá, mano, tava o Noia, tava o Leozeira e uma molecada fazendo bagunça no prédio do véio, você acredita? E o que que eu precisava de você hoje? Que você me emprestasse seu drone pra me fazer uma varredura no tiozinho, tá ligado? Porque eu não tô com coragem de dar as caras lá hoje, não, filho. Ah, dá pra ir lá de drone? É, porque ele chamou a polícia e tudo pra mim, mano, deu mó treta lá, velho. Que é o velho? Sim, o velho, porra. Ele quase jogou o Noia lá de cima do prédio. Tá, eu vou tentar finalizar aqui e aí eu vou pra ir, fechou? Fechou. Eu te aviso, eu mandei mensagem pro Avatar cedo, né, emprestando o drone dele, falei que eu ia precisar ir lá no tiozinho com o drone pra ver como é que tá as coisas por lá, porque o tiozinho, ele falou que ia chamar a polícia. Nesse meu tempo que ele quase jogou o Noia lá de baixo, ele correu pra bicicleta dele e saiu porque a delegacia é do lado da casa do tiozinho. É duas quadras pra frente. E eu pensei, mano, meu, a polícia vai vir, vai pegar todo nóis aqui, eu vou me fuder no meio deles. Meu, essa tritalhada do cacete aí, eu perdi a amizade do velho. Assim que finalizar esse vídeo aqui, eu vou pra lá, pra casa do tiozinho, tentar resolver mais um B.O. ainda, por causa desses moleques que eu tô me fudendo. Tocar a arma até o talo aqui de bolinha. Vou dar bem dentro do olho, pra furar mesmo. Já nunca mais me incomodar. Vou ter que tomar uma atitude, mano, porque o que eles fizeram, não se faz. Sabe o que eles fizeram ontem comigo, galera? Bem provável que foi eles, foi aqueles moleques lá. Eles pegaram e cortaram todos os raios da minha motinha azul. Então eu tive que pegar essa aqui, ó. Imagina uma roda dessa aqui, quanto que é? É muito caro, velho. Eles cortaram todos os raios. Eu tô fudido, mano, com esses moleques desgraçados. Mas hoje eles vão pagar os pecados deles, pode ter certeza. Vamos meter a marcha aqui, então. Hoje eu tô com sangue no meu olho, cara. É sacanagem que eles fizeram, filho. Sai louco. Quando eu vou lá no tiozinho, eu já não levo muita gente pra não fazer muita bagunça, porque eu sei como é que é o velho. O velho é da lua. Nada. Eu posso chegar hoje com mil reais pra ele, entregar na mão dele. Ele não vai deixar eu gravar lá o vídeo que eu quero fazer. E geralmente a gente faz bagunça mesmo, entendeu? Mas é puta sacanagem também do velho, cara. Nós estamos ajudando ele. Tu contagiou. Imagina, só ontem, cara. Entrou 600 conto, cara. Depois eu vou mostrar a conta pra vocês. É muita grana aquele que tá ganhando. E o que ele tem que dar em troca pra gente? É só deixar nós gravar lá. Tá ligado? Não precisa nem ele participar. O que a gente precisa mesmo é o espaço que ele tem lá, que é o prédio, é bem aberto ali. Não tem casa do lado, né? É um lugar bom de gravar. Faz dois anos que eu gravo ali. E o velho, você sabe. Ele não tem reação pra nada. Eu não sei se ele sabe falar, na moral. Ele só resmunga, cara. Não dá pra entender nada do que ele fala. Eu não entendo nada. Não sei se vocês aí entendem. Mas é foda, cara. Tiozinho é de lua. E mais ontem que ele tava no gole, eu acho. Eu não cheguei a ver ele, mas... Só do olhar dele, na hora que ele foi pra atropelar nós ali... Ô, e ele quase jogou o esmigo lá, cara. Viu? Se ele tiver jogado o esmigo lá do prédio, ele tá fudido. É foda, mano. Tomar cuidado aqui, que ele não tá sozinho aqui, mano. É pedir pra se incomodar. Essa porra dessas casas aqui. Aqui é lugar de nóia, cara. E tem uma cobranada dos infernos aqui. Eu tô de bota, né? Mas não sei. A gente uma vez eu filmei pra vocês o tamanho da cascavel que a gente veio. Que a gente viu aqui. Isso é louco. Tem que tomar cuidado, mano. Isso aí é uma brincadeira. Deixa o cara tá uma picada também. Mas dessa é melhor. Vamos ali nas casinhas. Eu tenho que esconder essa motinha, senão eles vão fragar já. Mas vou esconder ela lá nas casinhas abandonadas. Meu, essas árvores aqui, mano. Tô faz um dia prometendo que eu vou vir cortar essas desgraças de espinho aqui. Cara, se machuca tudo. Vamos fazer a varredura primeiro, rapidão. Não sei se sabe, né, mano. Tem alguém aí? Aqui dá medo, mano. Essa porra dessas casas aí. Tem um morador aí. Tô fudido. Polícia! Parece que tá limpo. É que escuta o barulho da moto. Se tiver algum nóia, já corre, né, mano? Esses nóia... São tudo... É, tudo cagão. Dei uma verificada na casa aqui. Tá tudo ok. Vamos ver se vocês vão entender a minha ideia aqui. Vamos ver se vai dar certo. Vou ligar aqui pro... Pro nóia primeiro, porque... Ele é o que eu tô conversando mais, né? Meu, dá medo de ficar aqui sozinho, filho. Isso é louco. Esse lugar aqui é assombrado, na moral. Vou ligar pros tranqueira. Fala, mano. Ô, viado. Vamos armar pro... Pro Léo Zera, cara. Porque o que ele fez ontem não dá pra deixar barato, não. Armando? Um arapuca, o que diz? Cara, eu tô aqui nas casinhas abandonadas. Deixa eu tentar explicar pra você. E preste bem atenção pra você entender, cara. Se você quiser se vingar do Léo. Eu acho que ele fez ontem. Tá muito errado. Ele levar aquela molecada lá no tiozinho. E eu perdi a amizade do tiozinho. Bem provável, cara. Por causa dele. Ô, verdade, né, mano? Ô, eu tô com sangue no olho pra pegar aquele desgraçado, velho. Tá, eu vim aqui pras casinhas abandonadas. Você vem aqui, mano. E eu vou armar uma arapuca pra ele, tá? Tá, fechou. Só que assim, ó. Dez minutos eu tô aí. Sim. Então fechou, mano. Eu tô te esperando aqui nas casinhas abandonadas. Tá, beleza, mano. Dez minutinhos eu tô aí. É, vem o mais rápido que você puder, tá? Bom, eu vou ligar pro Léo Zera. Agora meio que eu vou trazer os dois na pancada só. Ó, vamos ver se ele vai atender esse tranqueira. É um mais tranqueira que o outro, cara. Nunca vi esses moleque. É... É... Meu Deus, cara. Não tem nem o que ficar falando, mano. Fala. Ô, Léo. Seguinte, mano. Eu tô querendo armar uma arapuca pro Esmigo. Eu tô aqui nas casinhas abandonadas, cara. Eu acho que ontem ele fez muito errado. E fazer bagunça lá no tiozinho. Tipo, você eu sei que... Eu te conheço. Eu sei que não foi tua culpa. Mas eu acho muito errado o que ele fez. Sim, foi erradíssimo, né, mano? Eu não sei se foi você ou ele que levou aquelas molecadas lá. Cara, fui eu que levei. Eu assumei o meu erro, mas... Não, mas tá tranquilo. Eu acho que a gente tem que pegar o nó e dar um fim nele mesmo. E não tem nem o que falar. Sim, mano. Eu também acho, tá? Fazer uma casinha pra ele, uma arapuca. Então, vem aqui nas casinhas abandonadas. A gente vai fazer uma armadilha aqui. Uns 15 minutos eu tô aí. Tá, vem mais rápido que você puder. Tá bom, já tô indo. Falou, mano. Falou. Bom, galera. Tô preparado já aqui. Eu vi o Esmigo passando lá, ó. Ele tá chegando aqui. Ó, ele tá vindo ali. Aí. Ô. Beleza, vagabando? Não, não me vai. Você não. Não, fica tranquilo. Não, o que eu falei pra você não... Por favor. Sai não, sai não. Não, não viaja aqui. Não, sai não. Não, vou até atirar, porra. Sai mesmo, você é. Nossa, sempre que eu venho aqui, tu atira no cara de mim do lado. Ei, cheguei pra combinar. Cheguei. Já vem preparado. Mano, a missão é nós pegar o Léo Zira, tá? Ah, que coisa bem. O Léo Zira ontem pisou na bola com nós. Ah, já vem até preparado. Vem até de hora cozinha. Claro, né, cara. Tu é traíra? Tá, ô, mano. Seguinte. Preciso pegar o Léo Zira. Preciso que você me ajude. Tá? Preciso que você suba lá em cima, tá? Fica ali, ó. Eu vou te dar uma telha. A hora que você vim te joga no meio da cabeça dele, tá bom? Tá, pode deixar. Eu vou pegar assim. Beleza, mano. Eu vou pegar uma telha aqui. Vamos lá, galera. Vamos esperar o Léo Zira agora. Vou pegar. Eu vou tirar essa telha daqui. Aí, consegui. Ih, ó, Léo. Ó, ó, ó. Ó, Léo. Ó, Léo. Pega a telha, pega a telha. Pega, pega. E aí, Léo? E aí, mano? Beleza? Beleza? Ô, 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 ô. Pssst. Calma. Erga a mão. Vem. Calma, calma, mano. Qual foi? Eu vim aqui no... E aí, com essa camisa aí. E aí, com essa porra aí. E aí, com essa porra aí. É, bicho, velho. Não dá pra confiar em você. Depois, o que você fez ontem pro tiozinho lá. Não, mano. Eu não tô errado. Palhação. Palhação. Quem é aqueles moleque que você levou lá? É, eu te expliquei. Falei que é hoje. Tá, entra ali. A gente arranjou lá, porra. Entra ali. Essa casa aqui, cadê? Entra aí, porra. Vai, cara. 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 Para, Leão. Para, Leão. Ah, tu vai jogar as coisas, né? Vai, cara. Vai, cara. Vamos lá. Entra aí. O que é isso? E aí 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 Arras! Arras! Parabénsse este um aqui Vai 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 viens Tchau, tchau. Ei, ei, para, para, para. A filha da puta, a arma está travada. Tem um banhado do inferno aqui. Ei, para, 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 para. Para, para, para. Para. Olha. Olha, para aí. Sai dentro da casa. Sai dentro aí, pô. Sai dentro de dentro. Sai daí, pô. Vou derrubar. Vai daí, pô. Ei, 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 não corre, não corre. Não corre, não corre. Senta, deita. Deita, vagabundo. Vai para lá. Vai lá para fora. Vai lá para fora. Vai lá para fora. Vai lá para fora, rapaz. Falei para não correr. Vamos, rapaz. Vamos, rapaz. Senta aí. Senta aí, pô. Por que você correu? Por que você correu? Por que você correu? Eu menti para você? Quem, quem deu autorização para vocês lá no tiozinho? Aí começa com essa choradeira já aí, né? Cadê o Léo? Vacilão. Cadê vocês? Eu perdi a amizade do tiozinho. Falta de eu pegar o meu. Cadê o Léo? Volta para cá, ô vagabundo. Vocês não tem nem vergonha na cara, mano. Ir lá fazer bagunça na casa do velho. Não fiz nada, cara. Você não fez nada? Imagina se tivesse feito então. Aí fica com essa choradeira aí igual bebê. Caralho. Por causa de vocês eu estou na merda. Falta de eu levar vocês lá no tiozinho agora. Pra vocês irem preso pra vocês aprender. Porra mesmo. Desgraça, mano. Por causa de vocês eu tenho que me fuder. Vamos pra casa. Vamos pra casa. Ó criança pequena aí. Eu tô tá fudido, Pia. Não adianta ficar com essa choradeira. Tu tá fudido. Vai fora. Não tenho dó de ser cara. Vai pegar o Léozinho pra mim. Esse Léozinho tá fudido na minha mão agora. Vagabundo. Não vale nada, Pia. Bom, eu vou lá no tiozinho agora, galera. Resolver esse bió. Eu não sei qual vai ser a reação do tiozinho. Ontem ele tava no gole, né. Bem provável que hoje ele possa estar arrependido do que ele fez ontem. Porém, ele quase jogou o esmigo lá de cima do prédio dele, né. O esmigo tava amarrado, inclusive. Não sei o que eles estavam fazendo. Eu não sei, mano. Pra mim foi surpresa ele chegar lá. Eu postei esse vídeo às 11 horas ontem. Só que eu postei um vídeo também às 6 horas que era pagando o véio. Então esse vídeo saiu atrasado, Fih. Porque eu tava tão, tão louco. Eu acordei tão louco hoje que eu postei tudo malemar os vídeos. Eu postei o que era pra me postar antes, que era o pagamento do tiozinho. E eu postei o da treta. Meu, tudo errado. Mas cês entenderam, né. Esmigo, agora não adianta ficar com essa choradeira aí, véi. A merda já tá feita. Você é o culpado. Você e o Léozeira, cara. Eu sei que cê não fez nada, mas ó. Só de cê... Eu armei porque era preciso armar, mano. Pra vocês dois. Olha, olha a situação que cê anda, mano. Cê tá todo lenhado. Todo cortado. Cê entendeu, mano? Cê tem que mudar, véi. Como é que cê tá lá na casa nova? Tá cheio de goteira lá, véi. Ah, mas é melhor do que tá na rua, não é? Nem faz um fixo pra mim, véi. Tá. Vem com a choradeira. Vamo pra casa. Meu Deus, cê tá igual a pia pequena, cara. A choradeira aí. Família. Então, vou partir lá pro tiozinho. Vamo resolver toda essa treta aí. Deixa o likezão. Newflix vai continuar daquele jeitão, né. Apoia, deixa seu comentário que a gente vai ler todos. Lembrando que o sorteio, galera, lá no meu Instagram, já tô organizando. Logo vai sair. É um Playstation 5, cadeira game, headset, malandro. Isso aí é um prêmio mais top que o outro. Ó, começou. Ó. Começou, mano. É um piazinho rebelde, cara. Ô, Esmigo. Pra cá. Vai descendo lá pra baixo. Vamo, pô. Não adianta cês ter dó, galera. Isso aí é trash desse pia aí. Bom, vou ficando por aqui. Muito obrigado. É nóis, valeu. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.